Bom, as imagens que vocês estão acompanhando são de uma passareia de nível que fica na cidade de Sarandim. É um dos velhos problemas que muitas cidades paranaenses ainda têm, infelizmente, e que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, Alep, está discutindo para, pelo menos, tentar remediar as concessões que vamos ter no futuro. Como eu falava de Sarandim, Sarandim tem um velho problema, porque, de tempo em tempo, a gente acaba tendo algum acidente, inclusive, com morte. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o deputado estadual Evandro Araújo, PSC. Bom dia, deputado. Essa reunião que vocês tiveram aí da CCJ é uma reunião bastante importante, mas está falando das concessões futuras. Nós temos algum espiral de esperança aí para o povo, não só de Sarandim, que tem esses trilhos passando no meio da cidade aí, e outras cidades também? Temos algum espiral? Foi falado alguma coisa sobre isso? Bom dia, Zé Carlos. Um prazer falar com vocês aqui de novo no veículo. Bom, esse é um assunto muito importante, porque ele afeta diariamente a vida das pessoas, os municípios. Então, a linha ferra corta o centro urbano, a cidade foi crescendo ao entorno da linha ferra e a gente tem um alto tráfego de veículos passando por esses trechos. O que o projeto que foi apreciado na CCJ trata? Ele trata de que, quando forem ocorrer novas concessões da ferrovia, quando for ocorrer uma nova concessão, que a nova concessão possa considerar a possibilidade de deslocar essa linha ferra para trens de carga para fora da cidade. Então, é um investimento que teria que ficar por conta da concessionária e que esse investimento teria que ser feito. tem algumas questões de foro jurídico do ponto de vista da constitucionalidade que foi alterado na CCJ, no substitutivo do projeto, para a gente aprovar o projeto agora. Inclusive, eu também estou sendo um dos coautores do projeto. O deputado Jaco Voz, da região, também é um. O deputado Francisco Kine, de Curitiba, e o deputado Pacheco, de Cascavel. Então, a nossa discussão é exatamente sobre essa possibilidade de que, nas novas concessões, haja esse investimento, esse investimento esteja planilhado nos custos para que a gente tenha o deslocamento dessa linha ferro. Também o projeto trata do seguinte, de que a gente tenha, por parte dos municípios, nos seus planos diretores, que os municípios também podem tratar desse assunto fazendo o quê? Fazendo legislações e demonstrando, nas suas legislações, essa dificuldade de conviver com esse problema dentro dos seus centros urbanos. Então, mostrando... Porque, assim, o plano diretor do município é que define as questões todas, via áreas, de uso e ocupação do solo e tudo. Então, se o plano diretor também trata desse tema linha ferro, a gente vai endurecendo isso para uma nova concessão. Nós queremos fazer... Oi? Nós queremos fazer um grande debate sobre isso. Quando a gente fala de plano diretor, a gente sabe que no passado, as ferrovias chegaram muitas vezes até antes mesmo do que as cidades, e a gente sabe que não existia nada disso, e hoje a situação é completamente diferente, as cidades podem se planejar, todas elas são obrigadas. Aliás, é o ano passado, é o ano da modificação do plano diretor. Todas as cidades ainda estão votando as modificações ainda este ano por causa da pandemia, e muito falamos de pandemia porque precisamos sair desse grave problema que aflige não só o Brasil, mas principalmente o Brasil nesse momento, vivemos uma tragédia, e imaginamos que logo sairemos dela, e aí o Brasil vai novamente começar a entrar nos trilhos, vamos usar essa palavra, porque estamos falando mesmo de locomotivas e de trem. E a locomotiva do Brasil, para começar a andar, ela precisa andar novamente nos trilhos, e dessa vez da forma justa. Nesse último período em que a gente fala tanto de pandemia, e outros assuntos importantes têm sido discutidos, como é o caso da renovação das concessões do pedágio, tem a frente parlamentar do pedágio, que deveria ter vindo a Maringá, e justamente por causa da pandemia, não pôde vir presencialmente a Maringá. E o Maringaense aguarda com muita, vamos dizer assim, com muita esperança até que venha, porque é bastante necessário também para a nossa região. Agora, voltando à questão dos trens, por que nós estamos falando inclusive dos pedágio? Porque a gente imagina que os problemas que ficaram para trás precisam ser resolvidos e não podem ser repetidos. Sabemos que quando falamos também de concessão, nós estamos falando apenas de uma empresa. Com as atuais negociações para o futuro desenvolvimento do Estado, e até mesmo transporte de grãos e de todas as mercadorias, através dos trens, a gente imagina que vai ter uma expansão muito grande. É disso também que a CCJ está tratando. É disso também. Olha só, o atual contrato de concessão de ferrovia, José Carlos, ele vence em 2027. Nós temos 2.039 quilômetros no Paraná concessionados para essa... É uma concessão de 2.039 quilômetros de ferrovias que são da União. Então, assim, elas foram concessionadas e esse atual contrato termina em 2027. Nós temos também 248 quilômetros, mais ou menos, que é da Ferroeste, a empresa do Paraná, a empresa pública do Paraná, que liga lá, Guarapuava, ali ao porto do Paranaguá. Só que essa rodovia que passa, essa ferrovia que passa na nossa região, portanto, a esperança de que nós temos de alterar esse modus operandi dos trens passando dentro da cidade é 2027, porque o contrato está feito e, a não ser que tenha investimentos da União, investimentos como foi o caso em Maringá, no centro de Maringá, do rebaixamento da linha férrea, todo um trabalho, uma construção da política local e foi colocado no orçamento essa grande obra importante já para o Maringá. Mas, assim, nós precisamos que o trem, que a linha férrea, ela pare de incomodar. Ela é importantíssima, porque ela expôs a nossa produção, ela leva a soja e outros produtos para Paranaguá, para o porto de Paranaguá. No entanto, os munícipes têm que conviver com esse barulho, com a insegurança e com a quantidade de acidentes que sempre ocorrem. É impressionante, as pessoas acham que não ocorrem, mas sempre ocorrem, e acidentes com vítimas fatais, com morte mesmo. Então, assim, é um tema que nós teremos que enfrentar. E não é possível que, na ocasião daqui, a gente está falando daqui a seis anos, na ocasião de uma renovação ou de uma discussão de um novo contrato de concessão, que não tenha esse debate. Quer dizer, nós temos aqui dezenas de cidades que são cortadas pela linha ferra. Você disse bem, a linha ferra veio antes. No entanto, as cidades cresceram. A gente também tem rodovias BRs que passam dentro da cidade, mas muitas delas foram deslocadas, deslocadas para o contorno e etc. Então, assim, esse problema da linha ferra é um problema grande, porque o munícipe mesmo não utiliza a linha ferra. Só quem utiliza a linha ferra é a empresa agora, antigamente era a LL, a Rumo, uma alhaçua que agora detém, ela adquiriu boa parte das ações da LL, e a Rumo. Então, ela detém esse poder de explorar a ferrovia. E a gente, eu digo, o cidadão que transita, ele não utiliza a linha ferra. Quem utiliza é só a empresa para levar, prestar o serviço de levar, obviamente, produtos para outras localidades, para o Porto Paranaguá. Então, há uma discussão muito importante a ser feita sobre a legitimidade e a legalidade dessas malhas viárias estarem dentro da cidade, depois que a cidade já cresceu, que ela tem o seu ordenamento jurídico, político, administrativo, tem a sua regra viária, tem o seu plano diretor, tem toda a convivência urbana ali com essa malha viária dentro da cidade. Então, assim, é preciso fazer essa discussão. E o momento certo, segundo o nosso projeto, o momento certo para debater esse assunto é justamente na ocasião de encerramento do atual contrato que vence daqui a seis anos. Certo, mas desde já é necessário não cometer os mesmos erros para que as futuras concessões não nos tragam os mesmos problemas. Exatamente, é isso que nós queremos evitar. É essa proposta da matéria do projeto que passou na CCJ, vai ser discutida em plenário, ele ainda pode sofrer emendas, vai ter três discussões, votações ainda a serem feitas, pode ter emendas ainda de plenário e que podem alterar. Mas o debate que nós estamos levantando é importantíssimo, porque a gente precisa, em algum momento, os municípios, com o seu orçamento, não têm condições de propor um investimento desse e tirar uma linha ferra do centro urbano. Engraçado que, quando vem a eleição, tem vereador que fala eu vou tirar, se eu me eleger, eu vou tirar, eu vou tirar a linha ferra. Ou o prefeito fala, nós vamos mudar. Não, não é uma questão. Assim, o prefeito tem que dizer que vai lutar, como o vereador tem que dizer que vai trabalhar para isso, mas, assim, essa é uma obra de recursos vultuosos, de grande investimento, que precisa ser feito ou pela União e, na minha opinião, fundamentalmente, pela própria concessionária que explora o serviço. há uma sinergia grande aí com os prefeitos de Sarandí, o Pato e Victor Martini de Marialva, que também enfrentam esse problema, a questão de uma semana ou um pouco mais, nós tivemos um acidente lá também. Isso, Marialva, nós temos a linha ferra dentro da cidade, Sarandí, é um problema e há uma sinergia de interesses, uma convergência de interesses. Mandaguari, por exemplo, então, a mesma situação que liga centros populosos do município ao centro de negócios do município, então, Mandaguari, Marialva, Sarandí, para não falar de outras dezenas de cidades que passam pelo mesmo problema. Muito bem. O senhor sabe muito bem que isso é uma reivindicação bastante importante que normalmente ela acaba vindo à tona sempre quando a gente tem um novo acidente, sobretudo com mortes. Por falar de mortes, a gente não pode deixar de tocar no assunto que é a pandemia e tocou o Paraná inteiro, tocou também os parlamentares que precisam trabalhar online. São muitas dificuldades, isso criou muitas dificuldades para vocês ou está sendo normal? Cara, a gente não pode reclamar, deputado, não pode reclamar, a gente é pago para fazer o que nós fazemos, e não somos mal pagos, os deputados são bem pagos. A gente tem que estar disponível na situação que for, presencial, híbrido, remoto, nós temos que estar. O que entristece a gente é o que está acontecendo de verdade. E eu dizia na Assembleia essa semana, José Carlos, que a pandemia, os números, eles deixaram de ser só números e passaram a se tornar pessoas, na medida em que as pequenas cidades, os pequenos centros urbanos, começaram a ter o falecimento de pessoas muito conhecidas. Eu vou falar hoje, faleceu uma professora, a professora Norma, em Marialvo, hoje pela manhã. Antes de ontem, foram três óbitos em Marialvo, dois jovens, mais ou menos a minha idade, pessoas conhecidas de toda a cidade. Aí você pega a mandaguaria, a mesma coisa, as pessoas comovidas pela morte de pessoas muito queridas, conhecidas, famílias, amigos, filhos que ficaram órfãos, pais que perderam seus filhos. Eu tenho um amigo em Foz do Iguaçu que o priminho dele morreu com 13 anos, o Leonardo, perdeu a mãe e a avó. Então, assim, não dá para a gente falar de maneira irresponsável, pensar que a pessoa não é um número, é uma vítima, uma família que está sofrendo esse problema. Então, assim, eu vejo que ainda tem tanta leviandade no tratamento do tema da pandemia, tanta superficialidade, tanta insensibilidade. As pessoas falam como se fossem doutoras em pandemia, PHDs em pandemia, um assunto gravíssimo que nós não temos nada parecido nos últimos 100 anos, a não ser a gripe espanhola, como todo mundo, quem não conhecia a gripe espanhola agora está conhecendo, porque ela dá lá uma pesquisa. Guardadas as proporções. É, guardadas as proporções. Então, assim, mas é exatamente isso. A gente já tem gente dizendo que guardadas as proporções o que a gente está vivendo é muito mais grave ainda. Eu acredito que pela quantidade de vítimas, não. Mas é muito ruim o que está acontecendo hoje. Eu lamento, lamento de verdade que a gente ainda não tenha tenha tido a sensibilidade das pessoas em perceber isso e ser menos rasos e menos superficiais na hora de tratar esse assunto. Porém, é tão importante você falar disso, que a gente manifestar aqui a nossa indignação, a mesma coisa, ao mesmo tempo, a nossa solidariedade com essas famílias. Muito bem, deputado. É importante, inclusive, mandar uma mensagem muito clara e muito transparente para a população que nós já sabemos qual é a solução. Precisamos lutar e clamar pela mesma coisa que é a vacina já e para todos. Exatamente. Esse movimento que nós precisamos. É desse movimento que nós precisamos. A vacina, a vacina e a vacina é a solução, vacinas aprovadas pela Anvisa e a gente quer, inclusive, eu pedi um requerimento ao governador ainda essa semana pedindo que ele possa dar também a sua acelerada em relação à vacina. Teve a reunião dos governadores do Sul, do Brasil, que já trataram, tem uma proposta de um consórcio entre eles para avançar. Obviamente que quando esses consórcios avançam, o governo federal pode requerer a propriedade dessas vacinas para atender o Brasil, mas tudo bem. Enquanto a isso, não há problema. O importante é que a gente tenha todo mundo se mobilizando. Foi importante o governador ter feito essa reunião essa semana. E é importante as ações de todos os prefeitos que estão se reunindo e assinando os termos lá e fazendo parte, aprovando os projetos nas câmaras, porque ou a gente se mexe ou a gente provoca esse debate e incomoda o Ministério da Saúde, incomoda o governo federal, ou a gente vai ficar nessa história de anunciar que nós vamos comprar 20 milhões de vacinas, depois já não é 20, é 15, depois é 34, depois não é 34, é 29, depois é 4 meses, depois é 2 meses, depois é 6 meses. Então, assim, não dá. A gente precisa de segurança, precisa de unidade no discurso e clareza do que realmente está sendo feito, José Carlos. Para fechar rapidamente, essa frente parlamentar do pedágio que não veio ao Maringá, como é que as coisas se movem, temos alguma esperança sobre essa questão da, sobretudo, da eliminação dessa taxa de outorga, aliás, vamos explicar para a população o que é, porque as pessoas, ouvir, ninguém consegue entender exatamente. É que, assim, sabe, a taxa de outorga é fruto de um modelo de concessão chamado concessão onerosa, onde quem se interessa ou quem quer se candidatar para explorar um serviço público, como o caso de administrar a rodovia, ele tem que pagar por isso, pagar para ter o direito de explorar. Então, assim, pagar, no nosso, quando o concessionário tem que pagar uma taxa, tem que pagar um valor, e isso vai reverter, no caso do pedágio, numa concessão, num encarecimento da tarifa. No caso do aeroporto, por exemplo, não. No aeroporto, está certo cobrar uma taxa para que se explore o serviço. Agora, no caso da rodovia, essa cobrança impacta diretamente na tarifa. Então, nós não queremos que tenha concessão onerosa ou que tenha taxa de outorga. Nós queremos uma licitação sem taxa de outorga, sem concessão onerosa, portanto, sem obrigações extras, mas que as obrigações sejam as seguintes, manutenção das rodovias e obras, investimentos, e que essa licitação seja pelo menor preço. Quem der o maior desconto em relação à tarifa referência, a tarifa teto, leva, o lote leva, a licitação ganha. Então, nós queremos um pedágio com preço módico. O que é preço módico? É o preço que a população pode pagar para obter um serviço de qualidade, com obras, dentro daquilo que ela merece e precisa. Então, é isso que nós queremos. Quando o deputado Luiz Cláudio Romanelli começou aí essa batalha, criando essa frente parlamentar do pedágio, a gente conversou muito com ele sobre o quanto é manto, vamos dizer, esse nosso pedágio do Brasil. E a gente está até para traçar um paralelo também com o que acontece com as linhas férreas, que foram feitas, obviamente, em um período muito diferente e não cruzavam centros urbanos ou se cruzava, não era tanto importante, na verdade, era importante também para a cidade. Agora, o paralelo que a gente traça com o pedágio é que os pedágios deveriam, obviamente, para custar menos, ter saídas em cada cidade, em cada patrimônio e nessas saídas, nessas cancelas, vamos dizer, onde as pessoas pagariam somente por aquilo que elas consomem. Me parece que esse é um avanço que nós não vamos ter. E, portanto, uma pessoa que sai de Campo Morão, não sei, vai a Mambore pegando a estrada para Cascavel, vai continuar pagando como se fosse até Cascavel. É pedir muito imaginar que isso poderia ser discutido ainda. Não, não é, não. Não é pedir muito, não. Acho que é pertinente. O Senado aprovou um projeto sobre o free flow, que é essa metodologia de cobrança por quilômetro rodado. Parece que tem uma emenda que desagrada, ainda o projeto vai ter que avançar na Câmara também. É um debate que o Congresso tem que fazer, porque nós temos concessões que vão vencer e nós estamos no meio de um processo no Paraná. Não é pedir muito. Eu acho que nós, o Paraná, temos chance, temos o dever de pedir tudo, porque nós somos explorados, nós pagamos por obras que não aconteceram, obras foram deixadas para o final do contrato, nós perdemos vida nas rodovias. Então, assim, não é pedir muito, não. Nós temos que exacerbar o debate, nós temos que radicalizar o debate. Não é radicalizar, entenda bem, a gente tem que ser firme, aprofundar o debate sobre todos os aspectos, abrir as planilhas de custos. Esse novo projeto fala em 42 bi de investimento, fala em 34 bi de custos operacionais. Então, nós temos que aprofundar esses números para ver se é isso mesmo. Nós temos que falar para onde vai o resto da gordura que vai ser arrecadada nesses 30 anos. 156 bilhões, uma parte de imposto, outra parte do lucro e para onde vai o resto. Então, nós temos que radicalizar o debate nesse sentido, sabe? E pensar, por exemplo, será que é necessário que seja 30 anos? Por que 30 anos? Não pode ser menos tempo? Então, assim, é todo uma... O paranaense, ele está, assim, com esse assunto engasgado. Nós temos o direito, sabe, de discutir isso aí de maneira profunda. Maringá, nós queremos que tenha audiência, vamos... Estava tudo preparado para a audiência acontecer. Em função da pandemia não foi feita, nós entendemos que é preciso melhor aguardar um pouco para fazer parte dessa audiência, pelo menos presencial, porque a gente entende que se ela for toda virtual, a gente perde um pouco esse poder de mobilização, esse poder de contundência da audiência. Mas, assim, eu digo assim, quando se trata de pedágio, o paranaense nunca pede muito. porque ele tem direito de pedir, sim, porque nesse país aqui o paranaense foi o mais massacrado em relação à pedágio, sem dúvida nenhuma, o Zé Carlos. Muito bem, deputado. Agradeço a sua participação. Queremos contar sempre com a sua participação aqui no nosso portal fatomaringá.com.br. Sua mensagem final para o povo paranaense. É mensagem de solidariedade, de respeito, de resignação, de entendendo a dor das famílias que perdem seus queridos, entendendo a dor também das pessoas, do ponto de vista econômico, do emprego, da geração de emprego e renda. Só que nós precisamos, nesse momento, tomar todo o cuidado, todas as medidas que possam ser tomadas para evitar mortes, para evitar que as pessoas morram dentro de ambulâncias, elas precisam ser tomadas. E nós temos que, cada dia mais, clamar pela vacina e, cada dia mais, alertar para que as pessoas não caiam em conversa fiada, em fake news, que parem com essas teorias da conspiração o tempo todo, que isso aí se alastrou, é uma outra pandemia nas famílias. A gente precisa de unidade, de respeito. A gente pode pensar diferente, a gente pode discordar, só que a gente tem que entender que nós somos no mesmo barco e todo mundo, de certa forma, está defendendo a vida e nós temos que defender a vida mesmo. A vida está acima de qualquer coisa, a dignidade do ser humano é ilanelável, ela é inscrutível, ela é inalienável, ela é inegociável. Então, assim, eu acho que aí é a nossa unidade. Então, minha solidariedade, meu carinho, meus parabéns pelo veículo, pelo trabalho que faz. Muito obrigado. Então, nós agradecemos a presença do deputado Evandro Araújo. A gente vai encerrando essa entrevista. José Carlos Leonel, deputado Evandro Araújo, do PSC, para o Fato Maringá. Obrigado. Deseja mesmo interromper? Isso. Isso.